O Senhor de Deus, rei da glória, exaltado seja a tua presença, rei da glória, aleluia, tira o poder de Deus, pois fiel Jesus, nosso Deus falando pra nós. Eu sou a fidelidade, vossos ramos, permaneça em mim, eu vos fortalecer. Nosso Senhor falando ao nosso coração essa noite. Eu sou a fidelidade, vossos amores, permaneça em mim, eu vos fortalecerei. O Senhor de Deus, rei da glória, exaltado seja a tua presença, rei da glória, exaltado seja a tua presença. Com a água da fonte da vida, permaneça em mim, eu em vós. Permaneça em mim, eu em vós. E darão frutos, e darão frutos para o meu reino. Eu sou a fidelidade, vossos amores, permaneçam a tua presença, rei da glória, exaltado seja a tua presença. E darão frutos, e darão frutos para o meu reino. Pois bendito Jesus Meu pai é um agricultor E a cada tira Os limpará A cada tira Os limpará Com a água Da fonte da vida Permaneça em mim E eu em paz Permaneça em mim E eu em paz E darão frutos E darão frutos Para o meu medo Permaneça em mim E eu em paz Permaneça em mim E eu em paz E darão frutos E darão frutos Para o meu medo Oh Espírito Santo de Deus Precisamos permanecer na Tua presença Permanecer arraigados do Senhor E eu em paz Tu és o nosso agricultor Senhor Te louvamos e agradecemos a Pai Obrigado Espírito Santo de Deus Pela Tua presença Aplauda o nome do Senhor Jesus Ele é fiel Por isso Troca steal Por isso a pessoa que Rice é sopra Do Senhor Jesus Tenamente